Mudar o Brasil? Sim. Cada um de nós precisa fazer a sua parte agora para, ó, alargar, sim, a educação, subir o progresso e, ó, baixar a corrupção. Nós precisamos limpar, sim, as manchas de corrupção que está, ó, nesses 27 estados do nosso país. Nós precisamos ter um país valente, mas o povo que precisa resolver essa situação da corrupção. Não existe outras pessoas para resolver. É nós. O país é nosso. Nós somos brasileiros. Cada um de nós precisa fazer a sua parte e dar um fim nessa corrupção. E o dinheiro da corrupção vai para as escolas, para as pesquisas do país, para escolas de excelências, para as universidades e pagar bem os professores. E nós temos que acabar com essa corrupção. Porque quem trabalha é o povo. Nós temos que fiscalizar, ficar atentos, sim. E temos que nos mexer. Porque se nós não tomarmos uma atitude, quem é que vai tomar? Nós precisamos tomar essa atitude e fazer com que os nossos empregados, exatamente isso, os nossos empregados, que são os funcionários públicos, que são os políticos, exatamente isso. Eles têm que fazer a parte deles. E nós temos que ficar vigilantes e cobrar. Não serviu esse político? Tira. Coloca esse. Tira esse. Troca. É isso que nós temos que fazer. Agora, nós temos que tomar uma atitude. Nós temos que agir. E o povo brasileiro que precisa tomar a atitude. É isso. E tomar conta do país. Não deixar a péssima política administrar o país. Não. Nós temos que cuidar do que é nosso. Do nosso dinheiro, do nosso imposto, do nosso trilhão. É mais de um trilhão que sai dos bolsos dos brasileiros e que vai para os cofres públicos. E esse dinheiro tem que ser bem gasto na saúde, na cultura, na educação. E nós temos que ter um país bonito, gente. É isso que nós precisamos ter. Um país com elegância. Um país com ordem. Um país. Um país que a gente tem orgulho. Não que a gente tenha vergonha. Como tem tanta gente saindo desse país dizendo que tem vergonha dessa corrupção. Que não aguenta mais essa baixaria, essa pouca vergonha. Essa falta de cuidado com a vida humana. Essa falta de cuidado com as instituições públicas. Sabe? Ah, que tem que acabar com o Senado. Que tem que acabar com o Congresso. que não sei o que lá. Que tem que ter um único poder. Quer dizer, tudo isso nós temos que pensar. O que a gente quer para o país? Porque deixar na mão dos nossos empregados, que são os funcionários públicos, que são os políticos. A gente contrata, elege, coloca lá. E eles não estão trabalhando direito. A gente tem que tirar. E tem que pensar em uma nova maneira de fazer política. Para que a gente tenha resultados satisfatórios. E os resultados satisfatórios é de ordem, de ordem e de progresso no país. É isso que a gente precisa. E é isso que a gente vai ter. Agora, nós temos que nos mexer. Nós temos que nos mobilizar. Nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente isso. O que a gente não pode é ficar de braços cruzados. Não, nós não podemos mais. Nós temos que tomar atitude. Nós temos que cuidar da segurança dos nossos filhos. Fiscalizar os serviços públicos. Ver o que está acontecendo com as instituições democráticas, que não estão funcionando. Então, se todas as instituições democráticas não estão funcionando, ao nosso contento, vamos, então, ter uma só, uma única, para resolver. Porque está lá essa máquina danada do governo. Que é a gente que trabalha. É grana, grana, grana. E aí? E as coisas não estão acontecendo? Não está dando certo? Então, a gente tem que mudar. A gente tem que melhorar. Se não está funcionando desse jeito, vamos fazer de outro jeito para funcionar. O que nós precisamos é ter essa consciência de cidadania, de ordem de progresso. Que a justiça tem que andar.